Por que é tão bom realizar sonhos com a MRV? A localidade em primeiro lugar, tá? Fácil acesso, né? E a área de lazer, porque é bonito, porque tem piscina, porque tem churrasqueira. Quesito de acabamento, quesito de segurança, localização também, que era o mais importante, era a localização. Por segurança, né? Por mais tranquilidade. O que o vendedor falou pra mim foi cumprido aqui. Eu não tinha dinheiro pra dar entrada e eles facilitou a minha compra. Facilidade, localização, qualidade de vida. São muitos os motivos que fazem com que um em cada 30 moradores de Araçatuba viva hoje em um MRV. É isso que nos move também a ser a construtora que mais investe em urbanização na cidade. Porque pra gente, sonhos realizados não tem preço. Eu acreditei, comprei e agora é meu. Acredite, a MRV é pra você também. Acredite, a MRV é pra você também.